Bom dia, eu sou a Laura Farias, sou mãe de Ana Carolina e Ana Flávia, e é um prazer saber que os nossos filhos estão estudando aqui na Escola Fecimento, e nós temos esse projeto maravilhoso que é o Cooperativa Literária. Esse projeto é um projeto inovador que vem nos ajudar a fazer essa troca de livros. O que é o Projeto Literário? É uma biblioteca aberta ao público, onde você deixa um livro e pode pegar outro livro. E essa troca vai facilitar muito e suscitar em nós essa vontade de ler, essa vontade de descobrir que existem vários livros que nós podemos ler. Então nós estamos bem entusiasmados em saber que a escola quer fazer essa parceria conosco, com os pais, com o público de um modo geral, com os funcionários, com todos aqueles que por aqui passaram e trabalham na escola. Porque isso vai facilitar e nos lembrar que nós temos esse compromisso com a nossa existência, que é crescer a cada dia, que através da leitura nós viajamos, nós vamos longe e conhecemos outras formas de entender e nos compreender melhor enquanto ser humano. Essa ideia central desse projeto é compartilhada e faz com que haja uma circulação de ideias e de livros. Ou seja, você pode trazer um livro que você deu, que você gosta e que você gostaria de compartilhar. Às vezes você não pode compartilhar através de sentar ou dialogar, mas você pode compartilhar através desse livro. Colocando aqui, talvez seja um livro que eu não tenha visto, talvez a minha leitura seja focada só para algumas áreas, então sempre tem um livro novo, então essa é a intenção da cooperativa literária de crescimento. Então a escola está de parabéns e eu desejo um sucesso para todos nós. A escola está de parabéns e eu desejo um sucesso para poder fazer a minha leitura e a sua ação que a minha leitura seja um sucesso para poder fazer a minha leitura. Até a próxima.